Vem com o Josué, lutar em Jericó E as muralhas vão ao chão Vem com o Josué, lutar em Jericó Vem com o Josué, lutar em Jericó Veja, a muralha é tão grande Não vamos conseguir entrar em Jericó Veja o povo atônito com medo Daquela muralha Mas Deus do céu disse pra Josué Diga ao povo que marche Diga ao povo que marche Pois essa muralha Vai virar Vai virar Diga ao povo que marche Tocando o pandê e o tamborim Diga ao povo que marche Tocando o pandê e o tamborim Diga ao povo que marche E dê sete voltas Porque eu vou agir Diga ao povo que marche Pois essa muralha Não vai resistir É Primeira volta Segunda volta Terceira volta O povo marchou Na quarta volta Na quinta volta Na quinta volta Na sexta volta O povo gritou Primeira volta Segunda volta Terceira volta O povo adorou Na quarta volta Na quinta volta Na sexta volta O povo gritou Na sétima volta A muralha se plantesca, viu? E ela caiu Caiu, 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 caiu E ela caiu O povo maçom e a muralha caiu E ela caiu Caiu, 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 caiu E ela caiu O povo maçom e a muralha caiu E ela caiu Caiu, 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 caiu E ela caiu O povo maçom e a muralha caiu O povo maçom e a muralha caiu Ô, 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 o povo maçom e a muralha caiu Primeira volta, segunda volta, terceira volta, o povo marchou Na quarta volta, na quinta volta, na sexta volta, o povo gritou Primeira volta, segunda volta, terceira volta, o povo adorou Na quarta volta, na quinta volta, na sexta volta, o povo gritou Na sétima volta, muralha gigantesca virou pó Ela caiu, ela caiu, ela caiu, ela caiu, ela caiu O povo maçom e a muralha caiu, caiu, caiu Ela caiu, ela caiu, ela caiu, ela caiu, ela caiu O povo maçom e a muralha caiu Ela caiu como maçã E a muralha caiu Ela caiu